No dia a dia da gente, a gente está no trabalho na escola, conforme eu falei que eu sou professor. Então, os alunos que passaram pela gente, hoje já são adultos, já constituem família, então é muito bom revê-los, né? E nesse momento da votação é o momento que a gente tem essa oportunidade de reencontrá-los, né? Por mais que você mora na mesma cidade ou eles foram para outras cidades, mas tem o domicílio eleitoral aqui, eles acabam vindo votar e a gente consegue reencontrá-los. Com certeza, o reencontro com as pessoas que a gente conhece é muito gratificante.